Raquel Scherazade e o Lucas deram uma dura na Jaqueline. Jaqueline disse que gosta da Simeone, porém não fica do lado dela ainda porque falta um pouco de afinidade. Raquel Scherazade e o Lucas deram uma dura, falou, cara, você vai ficar do lado de uma pessoa que é fofoqueira, você vai ficar do lado de uma pessoa que é leve trás, diga-me com quem tu andas que eu direi quem és, disse Raquel Scherazade, essa outra parte de ser fofoqueira e tal, foi tudo o Lucas que disse. Vamos pra mais um react? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like, você tá aí vendo a gente no Facebook? Segue a nossa página, cabrão, vamos nessa. Olha lá. Mas, tipo assim, como eu ficar do lado? Escolheu o jogo dela, entendeu? Eu acho que as pessoas se juntam com quem elas têm afinidade, então é aquela coisa, diz-me com quem andas, te direi quem és. A gente acaba sendo reflexo daquelas pessoas com quem a gente anda, com quem a gente divide a nossa intimidade. Então, por que eu sei que eu não vou ser amiga de algumas pessoas aqui? Porque são incompatíveis com os meus valores. Primeiro que faz comentário, concorda. Primeiro que faz outros comentários, dá risada. Primeiro que faz comentário, faz junto. Primeiro que fica de toda conversa que fala pra ela, conta pra outra. Então, gente... Leve trás, gente. Leve trás, evita isso aí, evita isso aí. Sabe qual é o problema também? Que você quer ser legal, quer ser bonzinho, pá! O que que acontece? Você tá lá, pô, menina saiu, Natália saiu, né? Pô, vou lá chegar e conversar com o grupo. Chega lá com o Laranjinha e fala, pô, Laranjinha, mano, sei que tá uma merda aí, né? Deu ruim pra vocês e tals. Pô, mano, mas fica tranquilo, cara. Eu não quero me dispor com vocês, ser um cara bacana, pá! Quero conversar com você. Daqui a dois dias, Laranjinha chega pra você, troca uma ideia, pá! Beleza, festa, da hora, troca uma resinha, pá! Começa a se amigar com o cara. Aí, do nada, chega o Laranjinha e fala aí, mano, seguinte, cara, ó, a gente tá conversando, pá! Mas eu preciso de uma ajuda sua, mano, tô indo pra roça, cara. E aí a Natália já saiu, eu preciso de uma ajuda sua. Mano, vota nessa pessoa pra mim e aí que a merda acontece. Então, pra evitar, é igual, cara, é igual a vida real, mano. Se tem umas amizades que usa, né, um verdinha, se tem umas amizades que bebe, logo você vai tá bebendo também. Quer evitar de beber, quer evitar de usar a verdinha? Não fica do lado de pessoa assim, essa é a real, cara. Infelizmente, a gente é uma esponja e absorve energia de uma maneira ou de outra. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Eu volto mais tarde com mais vídeos, minha gente. É nóis! Não se esqueça de se inscrever no canal.